Fala galera, beleza? Hoje a gente vai começar o vídeo com esclarecimento O cover da semana passada do Lucas Lu, que era a música nova dele, só não deixa eu tomar birra Foi retirado do canal devido a alguns probleminhas de direito autoral Foi reivindicado os direitos autorais do vídeo e a gente teve que limá-lo da nossa playlist de cover O mesmo aconteceu com a música do Gustavo Lima, que pena que acabou Mas, voltando ao cover de hoje, hoje a gente vai cantar uma música que foi muito pedida por vocês E que particularmente a gente gostou bastante de gravar Hoje tem Paredes, do Jorge Matheus, acompanha aí Que espetador tocou, cadê o meu amor, pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher, que os meus desejos de cor, sabia Eu vou trabalhar, tá difícil, concentrar a fim de tarde é pior Reservar muito, que todos os três passamos na boa Ela se esperava, conseguindo um estampado na cara Hoje um dia tá passando, a sombra já pesando E eu só tenho essa casa, mas eu só apareço não assim Ah, se esse travesseiro não montasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não levasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah, se essa parede só falassem Ah, se esse travesseiro não montasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não levasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir É isso aí então Se você gostou do vídeo Você já sabe né É só deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no nosso canal E ficar ligado porque toda terça e quinta Tem um vídeo novo pra vocês E lembrando deixa aqui nos comentários O que você quer ouvir no cover Da semana que vem Lá no Facebook rola a disputa do cover Toda semana duas músicas Disputam a sua preferência A vencedora a gente lança hoje aqui no canal Valeu galera Aquele abraço, beijão e até mais